O Stott deu uma peidada, ó. Olha lá, ó. Não existe mais o vídeo do Stott. O que aconteceu? Tava cheio de mentira. Descobriram que foi forjado. Era tudo mentira. As duas horas do Stott era de mentira. Graças a Deus que eu não assisti. Mano, no final, o Yane tem alguma chance de estar certo? A caldo do vídeo do Yane é isso. Ah! O Yane é o certo da história? Que mundo, cara. Que mundo. O Yane tá certo, infelizmente. Depende. É, certo é forte. Assim, porque tem mais de mil treta envolvida aqui no meio, né? Em vários momentos ele tá errado. Mas, assim, o Stott falou alguma coisa? Cadê o Stott? Tá vendo o Twitter dele. Ah, mano, aí é foda. Jornalista detetive. Ah, que detetive, irmão. Tá seguindo alguém no motel? Pô, detetive é isso, tá ligado? Você paga o detetive pra ver se tua mulher tá indo pro motel, tá ligado? Porra, detetive? Vai vir pra internet, moleque? Detetive do quê? Ah, investiguei o Haluca. Sou detetive. Ah, pelo amor de Deus, cara. Cadê? Posicionamento do Halu... Do... Do... Ó, vamos ver. Ó, ó. Com o posicionamento do Stott, eu pedi pra ele privar o vídeo. Já que tudo foi comprometido, eu expliquei o motivo de ter ido lá e participado. O jeito que fui pintado pro Stott como um ser terrível e explicar o que aconteceu do meu envolvimento na situação. Vendo tudo o que aconteceu com o Yanni, ele deu-me desculpas. Não tinha o conhecimento das conversas alteradas. No mesmo dia do caos que aconteceu, o Stott quis me mostrar o que estava acontecendo e me colocou na conversa com a Rebeca e o Haluca. Vi muita coisa terrível e complicada e não sabia o que era verdade ou mentira. Não sei até agora o que é verdade e o que deixou de ser. Eu vi o vídeo já sendo editado e as gravações que o Stott mesmo apresentou no vídeo. Essa história foi longe demais a ponto de chegar no que chegou. Honestamente, foi duro ver coisas que falei pro Yanni sendo usadas daquele jeito e fiquei bem chateado com ele por falar coisas minhas pro Haluca e pra Rebeca. Nós já conversamos e nos acertamos. Viu isso que aconteceu? Vou ignorar o que me foi dito. Por R e R. Quem é R e R? Haluca e... O Stott chama com R? Pois a... Rebeca! Pois a fonte não é mais confiável. Espero que a lição maior disso tudo seja finalmente aprendida pra todos. Novamente, sinto por não ter percebido antes. Eu participei do vídeo explicando porque entrei nisso e o que queria fazer depois, que é me abster. Fui feito de ping-pong desde o começo. Deveria ter ficado no meu canto quieto, por isso sinto muito, mais uma vez, por não ter escutado vocês. O que tiro disso é a frustração é uma máquina de fazer... Ah, o que tiro disso é a frustração é a máquina de fazer vilão. Boa noite e fiquem bem. Caralho, mano. Tapiaram o meu pai, mano. Tapiaram o meu pai. A Bianca fez um corte do posicionamento dele? Do Stott? Que hora que ele faz? Ah, tá na comunidade do YouTube. Beleza. Como disse no final do meu último vídeo, eu não me pronunciaria mais a respeito desse assunto. Porém, diante de tudo que vem acontecendo, tenho que ressaltar alguns pontos e me redimir em outros. Começo dizendo que assim como coloquei na descrição do vídeo, todos os relatos foram de caráter informativo. Ah, mano. Os caras começam peidando pra todo lado, né, mano? Abrindo espaço para cada pessoa falar o que vivenciou nesses últimos meses ao lado do Yanni. Não coloco minha mão no fogo por nenhum dos envolvidos, sendo cada um responsável pelo próprio relato. Ainda mais tendo em vista que Haluque e Yanni têm um longo histórico mentiroso e desonesto com tudo que foi apresentado em relação a toda treta. Já tá dando uma peidada, né? O Stott tá dando umas peidadas fortes aqui já. Apresentei minha defesa perante todas as falsas acusações impostas pelo Yanni em seu dossiê 4. Que vem me imputando diversos crimes há meses, mesmo sem provas e fundamentos cabíveis. Brincando com a vida das pessoas e ignorando vários princípios básicos de convivência em sociedade e também da lei. As Kals brutas que eu tinha acesso eram somente as que envolviam o Haluque e o Yanni. Onde o mesmo reclama de uma parte ditada no final do vídeo. Onde somente tem um corte por dinamismo que não afeta em nada o contexto da conversa. O objetivo da Kau está sendo mostrada. É, isso aqui eu tenho que concordar também. Eu lembro de ver esse negócio do Yanni falando da Kau alterada. Mas a frase que cortaram da Kau não muda o contexto, tá ligado? Ele só, tipo, quis acusar. Cortaram! Cortaram! Mas, tipo assim, não mudava em nada o contexto. Era uma frase solta no meio do bagulho, tá ligado? Sobre a Kau forjada, eu somente tive acesso ao arquivo que está no vídeo. Que contém um pouco mais de 4 minutos. Esse vídeo nunca teve o objetivo de inventar ou criar uma narrativa. Muito menos faltar com a verdade. É, porque aí você é detetive e jornalista, né? Portanto, é o motivo principal que vai acarretar no privamento do vídeo. Ih! Duas horas de trabalho pra nada. Minha questão nunca foi estender essa situação. E sim dar um fim nela desde maio. Não, se você ficasse quieto já tinha acabado. Porém, o próprio Ian insistiu em transformar assuntos sérios em espetáculo. Gente, vamos ser sincero? Só agora, no final dessa briga, nesses bagulhos de pedofilia, esses negócios de conversar com um criminoso. Só agora, no final, tem um assunto sério essa treta, né? Desde o começo, é uma treta de nada. É tipo assim, ai, me iludiu no Discord. Foda-se, adolescente de merda. Ai! Falou não sei o que pra mim no esquerdo. Foda-se, adolescente de merda. Pô, mano. As pessoas precisam aprender a parar de sofrer por amor na internet, tá ligado? Pô, bagulho de 14 anos do caralho. Agora, só no final que tem assunto sério. Até então, essa treta de nada era a mesma coisa. Perdurando cada vez mais tudo isso. Eu falei com o meu único objetivo, que era tentar ajudar o Ian desde o começo. Esse, de fato, é meu último posicionamento sobre tudo isso. Estou me retirando publicamente da treta para cuidar de questões mais sérias envolvendo a minha saúde. Ah, toda hora tem isso, né? Ai, minha saúde mental. Ai. Toda questão jurídica será resolvida no off. Toda hora. Os caras fogem da briga sempre com o mesmo argumento, mano. Caralho, pra que foi brigar, então? Ninguém nem lembrava do mano. Foi brigar pra peidar? Essa treta está se estendendo para algo que é totalmente fora do meu conhecimento. E que as autoridades competentes façam o serviço que tem que fazer. Gente, não vai ter autoridade que vai querer pegar esse caso. Você imagina? Vai chegar lá no juiz uns 20 links de duas horas dos caras brigando por discord. O juiz vai olhar e falar assim, ah, foda-se, cancela meu AB. Não quero assistir isso. Agora, irei me ausentar das redes sociais e dessa treta que já não tem nada a ver comigo. Peço desculpas a todos os meus inscritos que se decepcionaram de alguma forma comigo. Não acreditem cegamente em nenhum lado e lembrem de tudo que aconteceu até aqui. O que terá que ser resolvido na justiça será resolvido na justiça. Caralho, peidou mesmo, mano. Vamos ver. É incrível a narrativa de eu não sabia, fui obrigado, só cedido em espaço. Ih, tá tomando pau. Gente, incrível que todo mundo nessa treta é inocente e nunca sabe de nada. Fico passado com esses adultos que não se assumem o que fazem. É, é, eles não são adultos. Eles são adolescentes de 25 anos. Mais respeito, por favor. Parece que alguém não conhecia as próprias peças do xadrez. Ih, salve Maria. Se cuide e que se resolva na justiça. Fiz merda e vou me retirar pra ver se vocês me esquecem e esperar até a poeira baixar. Acho que o resumo é esse. Bem padrão desse modo desoperante. Caralho, mano. Tá tomando pau aqui, tá? Achei foda. Tem um vídeo onde a Halouka fala o Stott viu a Carl Bruta. Quer que eu disponibilize pra vocês? Eu faço isso. Mandou a mesma carta pra Carl contra o Gaeli. Mas aí ela mandou? Não. Até porque ela sabia. Então não ia se comprometer de mandar algo que estava manipulado. É uma vergonha, sabe? Você viu a treta toda e viu que não podia e ainda assim confiou na R. Meu Deus, Stott. Que decepção, cara. Eu realmente fiquei bem desapontado com essa descoberta. Não acredito nisso. Mas agora tá nas mãos da polícia. Mano, polícia, cara. Ninguém liga mais pra essa merda. Estranho, hein? Todo pedido de desculpa desse pessoal geral tá doente. Vou me afastar porque eu tô dodói. É, todo mundo tá dodói. Todo mundo tá ca... Ah, aqui, ó. Ai! Dodói, afastar, vou... Vou afastar, dodói. Ai! Ai! Vou afastar. Tô afastando, dodói. Ai! Toda hora o mesmo papo, mano. Cara, você deu a voz no seu canal. Logo é sua mão que tá no fogo. Se você chama o Monark pra aparecer no seu canal e ele fala merda, a culpa é sua se ele falar merda. Vai ser sua obrigação gerenciar pra ele não falar bosta. Não, eu concordo em partes, tá ligado? Mas, tipo assim, se ele chama o cara pra uma live e o cara falar merda, não necessariamente é culpa dele. Mas, pô, o bagulho tá editado, tá ligado? Ele aprovou, ele viu tudo. Ele viu, reviu e postou. Não tem essa de, ai, fui forjado. Ah, mano, tá ligado? Pô, ficou um mês fazendo esse vídeo. Resumindo, atirei merda no ventilador e agora vou pular do barco, hein, galerinha? Se resolvam aí. É, Stott, no dia que tu postou o vídeo, todos comentamos que foi uma péssima ideia se aliar ao Haluca. Em você a gente acredita, nele não dá. Mano, no final, eu acho que essa treta vai se resumir em o Haluca tem mitomania, tá ligado? Eu acho que é isso. Essa treta vai se resumir nisso. Haluca tem mitomania, acabou. Ele gosta de inventar história, toda hora tá brigando com alguém. É um excesso, é coisa de adolescente, né? Adolescente gosta desse excesso de atenção, tá ligado? Ah, mano. Essa treta aqui já, tomara que esteja gente preso, mas já tão procurando coisa onde não existe já, mano. Já virou maluquice faz tempo, né? No final, a gente volta pro começo. Pô, no final, o Haluca vai namorar o Giaeli. Vocês já ouviram o vídeo? Pô, nada a ver com isso aqui, tá ligado? Como que era o nome do cara? O cara que faz vlog, ó. Ele encontrou o Giaeli e o Haluca na liberdade, tá ligado? Ó, ó lá. Tem internet da atualidade. Vocês nunca viram aqui? Não. Ó lá, ó que casal fofo, mano. Isso aqui é bom, por exemplo. A gente tá perdido. Então, vou te dizer, o melhor florentina de mim nesse bairro todo é aquela barra que você cheia ali. Sério? Porque, tipo, o Haluca não passa 7 mil quilos de maquiagem na rua. Vocês viram? Isso aqui é o Haluca original. O Haluca existe aqui. Olha, 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 Giaeli. Meio de café existe aqui? Pô, tem 25 anos, Jean. Pô, amor de Deus, cara. Pagulho de 12 anos do caralho. Meio de café, aqueles cafés de empregado. Eu sei que tem meio de café. Aqueles cafés de empregado. O café aqui, onde é que é? Tem um lá, descendo a rua, lá pra baixo, lá tem um, ó. Lá, seguindo a rua. Agora, aqui, aqui não tem. Se estiver por aqui... É. Alô, 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 Alô. Pô, que casal fofo, cara. Ó. É nóis. Bom vídeo aí pra vocês. Valeu. No final de tudo, os caras que criou essa treta estão andando de casalzinho na liberdade, pô. É isso que se resume a essa treta. No final, ninguém se importa com nada e o casal se assumiu. Aluka parece um robô daquele super realista. Se pá, ele é, mano. Eu acho que ele é um robô. Ele é um carro, né? Hilux. Nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam. Nunca. Nunca.